Simplesmente Anderson Barros. O diretor executivo de futebol do Palmeiras, que já foi muito criticado pela torcida, pela demora de contratações, pelos negócios que foram melados por ele, hoje em dia tá acertando tudo. Simplesmente deu dois chapéus no River, recentemente, com o Flaco e com o Merentiel, e ainda vai cobrar a porcentagem que temos do Borja, caso o River feche mesmo o negócio e contrate o Borja. Simplesmente Magic Barros.